Pitbull é durão, será que é de boa? O que será que pode dar ruim com ele? Mano, esse Pitbull tem uma pinta de bravo, será que é de boa? Quem sabe o que pode acontecer com ele? Esse Pitbull parece ser osso duro de roer, né? Será que vai dar encrenca? Dizem por aí que esse Pitbull...